Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação. Saem novidades aí sobre o Michael. E segundo informações, tem aí já, digamos assim, uma data prevista pra Michael chegar no Rio pra assinar ali o contrato com o Flamengo. É isso mesmo, tá, nação. Michael chega aí no Rio pra assinar com o Flamengo muito em breve, tá? Pra quem não tá sabendo, é isso mesmo. Michael e o Flamengo já tem o acerto, tudo fechado, tá? E o Michael agora está ali em reuniões, em detalhes, pra rescindir o seu contrato com a equipe do Aurilau, tá? Ele que foi avisado pela direção do Aurilau que não fazia mais parte dos planos e que poderia buscar um novo clube. E agora já finalizou o negócio aí com o Flamengo e vai assinar sua rescisão contratual com o Aurilau e estará chegando aí no Flamengo. Segundo informações, nação, o Michael é aguardado no Rio de Janeiro no início do mês de dezembro, tá? Por quê? Porque o Flamengo não quer apresentar o Michael agora, tá? Já podia após ele assinar a rescisão? Sim, já podia. Mas não quer fechar com ele agora, tá? Não quer apresentar ele agora porque não vai usar ele agora. Então o Flamengo quer apresentá-lo após o término do Campeonato Brasileiro, até pra não tirar o foco do Flamengo, que ainda assim busca, sim, o título aí do Campeonato Brasileiro. É difícil, é, mas ainda busca o título e, obviamente, confirmar a sua vaga na fase de grupos da Libertadores, tá bom? Então, por isso, não vai apresentar o Michael agora. Muito provavelmente o Michael chega no Rio de Janeiro no início do mês de dezembro pra estar sendo apresentado, então, no Mengão. Beleza? Beleza?